Boa tarde, amigos. Alô? Alô? Aí. Me escutam bem? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao convite merecido da casa, agradecer a presença dos encarnados e desencarnados e rogar a Jesus que ele nos inspire para que essa tarde seja uma tarde cheia de reflexões, que nós possamos ter mais uma oportunidade de pensar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a forma como ele viveu e, de alguma forma, isso nos dê força para enfrentar as nossas lutas, para que a gente possa seguir com perseverança e caridade sempre. É muito interessante a contextualização que se impera, ainda que pareça ao acaso, mas que reflete o esforço conjunto da espiritualidade dos desencarnados com os encarnados. Porque a nossa palestra de hoje, intitulada Desertores, que tem por base essa reflexão de Emmanuel na obra Seara dos Médiuns, volta-se para uma mensagem que está aí, se tem o livro dos Médiuns, quando Kardec vai analisar algumas possibilidades de causas da suspensão da mediunidade, em que ele vai, por exemplo, dizer que é lógico que a influência moral do médium tem bastante influência sobre esse acontecimento, visto que a mediunidade, não obstante seja uma faculdade radicada no organismo, ou seja, uma faculdade orgânica, não dispensa o concurso dos Espíritos. E a afinidade ou sintonia com os Espíritos depende da influência moral do médium. Mas que muitas vezes a impressão que a gente tem é que, quando há uma suspensão da mediunidade, isso se assemelha a um castigo, a uma punição, como se o médium não estivesse tratando a mediunidade com rigor, com compromisso, com a responsabilidade que devesse. Mas nem sempre é assim. E ele vai elucidar nessas questões que estão no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, que muitas vezes é um ato de benevolência dos benfeitores espirituais. Seja porque veem que o médium não está se apropriando das reflexões e dos ensinamentos dos Espíritos para aproveitar da experiência para o seu próprio bem, quase como se ele estivesse seguindo com a mediunidade no esforço automático, sem se envolver com o seu próprio coração, com o trabalho, seja para poupar de recursos orgânicos, enfim, há uma série de possibilidades. E como a gente não sabe ao certo as possibilidades, cabe sempre nós reflexionarmos. E na obra de Emmanuel, ele vai lembrar dessa questão de O Livro dos Médiuns para estender esse ensino a nós, que não somos médiums ostensivos. Aqui, possivelmente, a gente pode ter alguém que exercita a mediunidade com essa ostensividade, mas aqueles que não somos, mas que de alguma forma somos também médiums por sentir a influência dos Espíritos, não estamos à parte dessa conversa. E aí ele vai falar, ele vai usar essa expressão de desertores, deserção, uma expressão muito utilizada, inclusive, nos contextos militares, quando somos incumbidos de uma tarefa e deixamos a tarefa, deixamos por fazer um compromisso adredemente estabelecido. Então, ele vai fazer a gente refletir que nós que estamos aqui encarnados na Terra, num planeta de provas e expiações, todos temos uma missão, pequena ou grande, que começa para conosco. A missão de evoluir. A missão de nos comprometer com as experiências, para que, através delas, tenhamos um conhecimento a mais sobre nós mesmos, para que a gente se aproprie desse contato com o outro, para que a gente melhore a nossa potência e capacidade de amar, de tolerância, de perdão, de compaixão, de respeito, de suportarmos-nos mutuamente, no sentido de prestar suporte, de prestar auxílio. E que, todas as vezes, quando nós nos negamos a atender a esses convites, estamos na condição de desertores. E quais são essas negativas? Muitas vezes subestimando a nossa própria capacidade de servir. Outras vezes, virando as costas para uma oportunidade de sermos melhores, seja numa convivência, seja numa atuação na comunidade, numa atuação dentro da família, onde quer que seja. E, como eu falava dessa contextualização, né, entre as mensagens propostas, aqui no início, ainda antes da prece, o nosso amigo leu uma mensagem também de Emmanuel, intitulada pelos frutos. E Emmanuel, nessa mensagem, fala que ninguém dará testemunho sobre nós pela superficialidade das nossas ações. Mas só será justo se falar sobre a profundidade dos nossos atos. ou seja, nós somos definidos por aquilo que fazemos. A nossa fé se manifesta, o nosso amor a Deus se manifesta, à medida que a gente exemplifica o amor ao próximo mais próximo. À medida que a gente está no mundo e como a gente está no mundo. ou seja, a gente se revela, a gente testifica o Evangelho, o amor que a gente tem, a nossa fé, pelos atos. E isso é interessante, porque quando a gente pensa em Jesus, que resume o ápice dos atos humanos, no sentido da sua excelência, da sua exemplificação máxima, de amor, de compreensão e de tolerância, a gente vê que ele deixou a terra sozinho. Quando ele foi preso e depois crucificado, ele deixou de ser útil. Ele não pôde mais, pelo menos naquele ponto de vista, naquela circunstância, fazer as curas, falar com as pessoas, continuar ensinando, porque a sua liberdade foi forçosamente cerceada pela crueldade humana que foi incapaz de reconhecer a exocitude dos seus ensinos e da sua missão sobre a terra. E o que que lhe aconteceu? Ele foi cercado de desertores, que justamente no momento, o ápice da sua tarefa, onde haveria a consagração do seu ensino, refiro-me à paixão, porque a paixão, não por celebrar pura e simplesmente o sofrimento do Cristo, mas por celebrar o enaltecimento da imortalidade da alma que, para nós, espíritas, implica na nossa salvação. Aquele é o coroamento do ensino, porque Jesus mostra que não importa tudo o que passamos, tudo o que sofremos, todas as experiências pelas quais, ou melhor, as quais a gente precisa enfrentar, se nós seguirmos esse planejamento, ainda de posse dos princípios esposados, sem comercializar esses princípios, para depender, para defender, para respeitar de conveniências próprias, é isso que forma a nossa honra. Então, Jesus foi coerente durante toda a sua passagem sobre a terra. Ele nos mostra como responder às cenas de traição, do próprio abandono, de julgamento, de presunção sobre saber mais, com respeito à construção do reino divino. Ele nos mostra como conviver com o diferente. Ele transitava com facilidade entre doutores da lei, entre pescadores, entre meretrizes, entre cobradores de impostos, entre pessoas ditas de má vida. E tratava a cada um exatamente como nós deveríamos nos tratar, espíritos imortais, almas em ascensão, com os erros possíveis, com os erros toleráveis, compatíveis com o nosso estado de imperfeição, mas almas perfeitamente perfectíveis. Ele não falava para corpos que iriam perecer. A sua sementeira não se direciona para grandes multidões porque aquilo não era importante. E muitos achavam que Jesus não tinha visão justamente por pertencer e ficar num círculo estreito como Cafarnaum, como a Galileia, e não expandir a sua mensagem através do conchavo com os políticos da época. Jesus não tinha interesse de competir com o poder humano porque o seu reino era de outra ordem. Então, para ele, cada espírito ali encarnado era um campo imenso a cultivar, um campo de virtudes, um campo de amor, um campo de tolerância, um campo de bondade. E veja que ele não aguardava reciprocidade. Num tempo, hoje, no século XXI, em que a gente fala sempre sobre não receber migalhas afetivas de ninguém, onde a gente abandonar a situação em que o amor já não esteja mais presente, da gente se livrar de relações tóxicas para preservar a nossa própria saúde mental. E a minha fala, de modo algum, é apologia a gente permanecer em situações que nos fazem mal. mas num tempo em que a reciprocidade é colocada como métrica daquilo que pode nos fazer felizes, Jesus ainda hoje aguarda o nosso progresso de ordem moral, entendendo exatamente a capacidade que nós temos a dar. Deus que nos ama e que nos conhece em intimidade, com todos os nossos erros e falhas, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos débitos e progressos, nos aceita exatamente do jeito que nós somos. E por que que nós temos tanta dificuldade de tolerar as nossas falhas? Por que que nós muitas vezes nutrimos remorso, ressentimento, mágoas por coisas que fizemos e que quase sempre fazem parte de um passado que a gente nem repete, como se nós continuássemos a ser a mesma pessoa? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes esse é um dos motivos que nos leva a desertar, no sentido de temer a responsabilidade de decidir, no sentido de abandonar postos de serviço e aqui eu não estou falando exatamente do trabalho material, mas postos de serviço onde nós poderíamos ser úteis para nós mesmos, poderíamos crescer, poderíamos ser úteis para os outros e a gente acaba desistindo por antecipação porque a gente teme não conseguir suportar o abandono, a traição, a frustração, a rejeição. Eu não sei se vocês já pararam para entender e perceber como anda o dilema dos relacionamentos humanos no mundo atual. Nós estamos compartilhando as nossas solidões. o império das telas tem gerado um isolamento simbólico entre nós em que eu no conforto da minha casa entre quatro paredes sozinha me conecto virtualmente com outras pessoas e se houver algum tipo de desagrado a desconexão é questão de segundos. Essa fragilidade dos laços humanos é retrato de uma insegurança de ordem afetiva porque a gente não sabe onde colocar as nossas fortalezas. Onde estão as nossas fortalezas? Está na beleza? Na jovialidade? No emprego bom? No concurso? Está no poder? Está na capacidade de oratória? Onde está a nossa fortaleza? Porque Jesus vem nos mostrar que a nossa fortaleza é a construção desse mundo interno. É a construção do reino divino tijolinho a tijolinho pelas boas ações a começar dentro de nós. E a gente está transferindo isso para quem? Nós estamos perdidos em busca de alguém que nos dirija que nos ampare que nos console e que nos diga o que fazer. Mas esses que se colocam como mitos como mentores como seja lá o que for estão tão ou mais perdidos do que nós mesmos. E aí quando nós em meio a essa insegurança a esse medo a essa inquietude que avassala porque de outro modo nós não seríamos a população de deprimidos e ansiosos isso denuncia que o medo desproporcional que o medo embora seja uma emoção humana parece ter tomado uma proporção em relação a qual que nos engole. Então em meio a essa situação de inquietude nós estamos desistindo de oportunidades de nos tornarmos melhores de estarmos na vida e de crescermos com o outro. Não parece muito diferente da época quando Jesus esteve entre nós. O mestre crucificado deixou o mundo em suprimo o abandono daqueles que mais amou por medo. Essa é uma forma muito clara da gente ver a nossa imperfeição os nossos receios e as nossas fragilidades humanas mas isso não é o mais importante ainda que os amigos que os famintos saciados que os doentes que houveram sido curados que as mulheres em relação às quais tenha sido devolvida a sua dignidade os criminosos arrependidos os corações socorridos tenham abandonado Jesus isso não é o mais importante isso não é o mais relevante Jesus sequer se ofendeu a grande questão é que Jesus mostra ele é símbolo desse Messias cercado pelas multidões que oferece o seu olhar compassivo o seu amor imbatível o melhor que tinha compartilhar e que não tem o retorno e como nós pretendemos cobrar gratidão e reconhecimento dos outros como que nós estamos querendo exigir compreensão daqueles que nos cercam se nem o Cristo teve na cruz a exceção de sua mãe aos seus pés das mulheres piedosas de Jerusalém e de João evangelista ninguém mais esteve por ele não se levantou um advogado de defesa sequer e aqueles que tinham poder nas mãos que tinham condição de testemunhar a sua justeza a sua honradez a sua probidade não fizeram Pilatos governador romano Publius Lentulus senador romano lavaram as mãos então como que há alguém que defendeu o amor a todos os corações humanos e que a hora angustiante sorveu a taça amargurosa do abandono a sós sem nenhuma voz para se erguer a defendê-lo só no mundo como que o justo que o puro sofre de todas essas coisas e nós ainda estamos aguardando compreensão carinho e entendimento não vamos encontrar talvez nós nem consigamos ainda exemplificar carinho e entendimento as nossas defecções que dirá os outros que também estão às voltas com seus próprios conflitos que também estão imersos nas suas próprias inquietações e preocupações por isso a importância de nós pensarmos sobre esse compromisso que estabelecemos quando viemos à vida e mais uma vez eu repito eu não estou falando do compromisso social comunitário da minha participação na comunidade dentro do lugar onde eu resido até o poder político contemporário que por ventura eu exerça o papel profissional às vezes até de ter subordinados a quem eu desigino tarefas a quem eu cobro resultados eu estou falando de uma missão intransferível porque nesses postos externos que eu citei a gente morre ou substitui mas tem uma missão da qual nós somos insubstituíveis a missão da construção da nossa felicidade a missão da construção da nossa paz íntima a missão da construção dos nossos valores num tempo em que valores estão tão invertidos eu fiquei chateada essa semana porque eu marquei como prestador de serviço para fazer um serviço no feriado eu sabia que era feriado a outra pessoa sabia que era feriado e nós nos comprometemos reciprocamente ele para prestar o serviço e eu para usufruir do serviço mediante pagamento e chega no momento eu tinha que me deslocar até o estabelecimento o estabelecimento estava fechado e aquilo me mortificou teve um peso tão grande não pelo tempo não pelo por não ter feito o serviço naquele dia mas pelo fato de estarmos perdendo o poder da palavra não que eu seja a pessoa mais importante do mundo mas é como se a nossa palavra não tivesse mais a força a importância e não bastasse mais por si só e eu chego a cogitar que isso que é uma besteira é uma coisa pequena banal do nosso dia a dia tem repercussões imensas imensas que pode estar relacionada com coisas e problemas muito maiores na nossa sociedade justamente por conta da inversão dos valores e do fato da gente comercializar ou não levar a sério os princípios que nós exposamos quantas funções de compromisso e dever para conosco para com o outro nós não ferimos e é por isso que Kardec nesse texto vai dizer que no contexto da mediunidade que não é privilégio que é instrumento de serviço desertores somos todos que desonramos o compromisso seja em busca da satisfação dos interesses pessoais seja por outros motivos então no capítulo 17 da formação dos médiuns ele dedica o item 220 para falar sobre a perda e a suspensão da mediunidade e vai dizer que a mediunidade de fato está sujeita a intermitências e as suspensões temporárias a mediunidade ela não é oferecida para deleite dos médiuns mas para a sua melhora espiritual e para que essa mediunidade seja utilizada como um instrumento para a melhora espiritual também daqueles que se beneficiam desse trabalho e dentre as razões para essa suspensão pode estar inclusive o ensejo a reflexão tão importante tão raro nos dias de hoje quantos de nós em meio ao nosso dia a dia atribulado em meio às nossas inúmeras responsabilidades paramos nem que seja dez minutos para reflexionar sobre os fatos mais importantes do nosso dia porque isso está na codificação kardeciana na questão 919 de um livro dos espíritos quando Kardec pergunta sobre o meio mais eficaz de nós nos conhecermos Santo Agostinho que era dado a meditações inclusive escreve um livro autobiográfico sobre a sua experiência pessoal meditativa Santo Agostinho um dos pais da igreja que falou sobre religião antes de converter se cristão falava que a religião é uma forma de revisitar os nossos próprios valores e a relação com o transcendente ele perseguia a busca pela verdade não importasse o trabalho que desse ou em quantas portas ele precisasse bater compulsa a filosofia a teologia em busca da verdade e é Santo Agostinho que vai responder que essa meditação no sentido de reflexão íntima sobre os fatos mais importantes do nosso dia precisa ser experimentado por nós se a gente não fizer isso em pausas de 10 minutos todos os dias vamos fazer quando? porque a gente pode voltar para casa a qualquer momento eu posso nem terminar essa palestra aqui hoje no meio da palestra tibuf já foi coitada voltou vou dar trabalho para alguém para providenciar as coisas para dispensar o corpo físico então ensejar essa reflexão sobre como nós estamos vivendo sobre como nós estamos colocando em prática a fé que a gente abraça sobre como a filosofia que nós exposamos governa as nossas vidas é fundamental porque a nossa vida é medida em função do tempo que é gasto como nós temos gasto o nosso tempo quais são os hábitos mentais que nós vitalizamos com maior frequência no nosso dia a dia é para lá que a gente vai quando o espiritismo abole a noção o conceito católico de céu inferno e purgatório ele vai dizer que o céu e o inferno é onde nós vivemos psiquicamente é um estado de consciência então nós habitamos desde já o céu e o inferno para onde a gente vai numa simples mudança de dimensão não tem grandes transformações a extrema unção da igreja católica que implicaria a absolvição dos nossos pecados para que a nossa alma fosse bem recebida pelos anjos de Deus nós espíritas não acreditamos no poder miraculoso desse ato embora respeitemos a convicção alheia respeitemos a fé nesse caso católica e o quanto que isso pode mobilizar as nossas forças psíquicas inclusive para reflexões pessoais no momento final também São Luís Santo Agostinho respondem o Evangelho Segundo Espiritismo no final do capítulo quinto bem-aventurados os aflitos algumas questões de Kardec referentes à eutanásia referentes ao fato de aliviar o sofrimento daquele que está prestes a morrer e os imortais são categóricos não mexam alivie por ação de caridade dentro daquilo que for possível mas até o último instante o Espírito está reencarnado e portanto tem plenas possibilidades de se apropriar da experiência para aumentar a sua sabedoria e incorporar aquele aprendizado à sua vida então essas pausas reflexivas são absolutamente cruciais justamente para que nós possamos perseverar e garantir que tenhamos paciência com as dificuldades muito naturais do nosso percurso o que nos leva a considerar essa importância de interrogar sempre a própria consciência de inquirir a nós mesmos sobre a forma como nós temos conduzido a vida não apenas relacionado aos médiums no exercício da sua mediunidade então como vai dizer Emmanuel na obra Seara dos Médiuns no capítulo de número 34 intitulado Desertores em qualquer condição nós somos chamados a trabalhar pelo bem olha que descoberta fenomenal a minha vida não é propriedade única minha eu vivo para mim mas eu também vivo para a criação eu sou um instrumento divino que cocrio com o divino no mínimo em relação aos meus pensamentos a todo momento nós nos associamos ainda que de modo inconsciente a outras mentes encarnadas e desencarnadas e estamos em regime de colaboração mútua por isso Jesus falava sobre cuidar do nosso coração sobre a vigilância sobre a sintonia com aquilo que a gente deseja batei e abre se vos buscai e achareis pedi e obtereis por que? não é mágica é explicado pela ciência espírita nós somos antenas psíquicas radiantes e nos conectamos o tempo inteiro queiramos ou não então nos resta só uma decisão com o que nós vamos sintonizar a lei divina é a lei de amor se nós quisermos podemos andar na contramão da lei de amor Deus o permite o livre arbítrio lei de liberdade uma das leis morais de Deus foi concedido a nós pelo criador a fim de que nós utilizássemos a nossa capacidade cognitiva intelectual o nosso aprimoramento moral a serviço de nós mesmos a intenção divina é que isso nos tornasse uma obra prima reluzente perante os seus olhos que a gente passasse de um esboço imperfeito para uma obra prima bem acabada utilizando o nosso mérito pessoal o nosso sacrifício Paulo já dizia na sua epístola aos romanos Deus não faz predileção de pessoas ninguém está em regime de exceção então essa lei vale para todos se quisermos nos desviar da lei de amor nós teremos essa possibilidade por algum tempo Deus assim concede para que a gente possa experimentar os efeitos pelos nossos atos utilizando o nosso livre-arbítrio a fim de que possamos aprender e a cada um segundo suas obras nós somos livres para escolher e escravos das consequências é justo então o que Emmanuel vai dizer é que não importa a condição passando por uma expiação física por uma expiação de ordem emocional tendo a liberdade cerceada ou livre-movimento dos nossos gestos vivendo 110 anos ou morrendo com 6 meses de idade sempre temos condição de aceitar o convite de trabalhar pelo bem mas como? exercendo aqueles princípios que Jesus nos ensinou copiando-lhe os exemplos ah Patrícia peraí mas Jesus é puro para ele era fácil ser Jesus e para nós é extremamente difícil mas ninguém disse que a tarefa estaria dentro da zona de conforto embora seja extremamente desconfortável estar no estado de imperfeição porque na obra O Céu e o Inferno Kardec vai elucidar que o espírito padece desce de infelicidade em virtude de suas imperfeições então é até contraditório a gente falar em zona de conforto para um estado imperfeito ainda O desafio é justamente nós atravessarmos as vicissitudes desenvolvendo os recursos para que nós possamos vencer então Emmanuel vai fazer com que a gente atente para isso onde quer que a gente vá nós temos a oportunidade de fazer o bem e podemos ser considerados desertores sempre quando primeiro nós armazenamos sem proveito e isso tem uma série de exemplos armazenar dinheiro ah mas é importante que a gente cuide do futuro que a gente tenha uma previdência que a gente invista vida de dividendo viva de dividendos possa pensar no futuro da nossa família em ter alguma reserva para um momento de dificuldade sem sombra de dúvida mas que isso não nos aprisione e que nós não achemos que essa é a nossa fortaleza sabe por que? vem a pandemia e acaba com todos os nossos planos e sonhos inverte as nossas prioridades e o que a gente achava que era fortaleza não compra vaga no hospital porque não tem para oferecer armazenar respostas eu não sei se vocês já pararam para perceber isso nossa eu sempre tive essa dúvida mas nunca procurei elucidá-la porque nunca achei que fosse um momento e o momento é quando? porque o movimento da vida é um movimento inquietante o ser humano é um ser que pergunta e o ser humano se movimenta à medida que ele busca respostas então essa exploração no bom sentido movida pelas inquietações humanas é o que nos faz nos movimentar e nos estimular a convivência quantas vezes nós convivemos com alguém que não está bom e ao mesmo tempo a gente não se sente seguro para tomar alguma decisão diferente seja sentar para conversar para ajustar seja por fim seja repactuar essa relação seja lá o que for a busca das respostas foi um dos movimentos que mais gerou criações de escolas filosóficas ao longo dos tempos é o ser humano inquieto buscando olhar para o mundo ou para si mesmo ou para o além do homem para encontrar soluções para aquilo que questiona armazenamos pensamentos rancorosos como diz Nietzsche filósofo alemão do século XIX nós somos envenenados pelo ressentimento ressentimento é sentir de novo e ficar presos naquela emoção como se a gente não tivesse condição nem de esquecer nem de resolver então ele vai dizer o sujeito fica escravo de uma vingança reiteradamente adiada não quer se vingar mas ao mesmo tempo sente que precisa de uma reparação e a gente carrega esses fardos por isso que dizemos que o perdão é libertador não que ele represente uma conivência com o mal mas é como se eu atribuísse ao outro a responsabilidade pessoal que ele tem com o mal que eu estava no meio do caminho e ele me fez como já pode ter feito mal a tantas outras pessoas ou ainda fará e eu não deixo que esse ato do outro afete a esperança que eu tenho tanto da forma como eu me conduzo como a esperança em confiar de novo em outro ser humano armazenar sem proveito elogios qual foi a última vez que vocês elogiaram alguém sabe por que eu sou muito inquieta desde os cinco anos de idade quando eu comecei a fazer perguntas não parei mais e aí para não ficar chateando as pessoas eu fico fazendo falando sozinha perguntando a mim mesma e aí tinha uma coisa que estava me incomodando eu estava sentindo vergonha de elogiar as pessoas e aí eu perguntei assim mas por que? e aí eu comecei a perceber o quanto que isso normalmente é raro como se a outra pessoa precisasse fazer algo extraordinário para ser olhada ser percebida naquele gesto e aí eu comecei a enfrentar essa vergonha não essa danada não vai me vencer ela não é mais forte que eu eu vou conseguir enfrentá-la e fiz qualquer pequeno gesto que seja digno de elogio eu agora não perco mais a oportunidade nossa como você esteve bem preparado nessa fala como você fez um bom atendimento como você está bem vestido como você é simpático como o seu serviço é útil e a mágica que isso tem é a mágica de nós nos abrirmos a cooperação e aí eu me dei conta que Jesus já nos ensinava isso não que ele tenha nos exortado a elogiar as pessoas mas quando ele nos convida a um sistema de cooperação mútua ele bate no nosso sombra e diz assim ei você não está sozinho não viu eu que poderia ter feito o trabalho todo sozinho chamei doze para vir do meu lado e não são doze com habilidades exemplares mestres doutores detentores de conhecimento são doze bem mal acabadinhos assim bem com seus conflitos com seus problemas que deram um bocado de dor de cabeça mas são doze doze almas doze potenciais a serem desenvolvidos doze apóstolos que formaram uma instituição cristã primitiva que hoje é referência para o nome desta casa são doze lembrados até hoje por nós que não se tornaram perfeitos para serem escolhidos que foram identificados reconhecidos pelo mestre e por que que nós nas nossas pequenas cogitações nas nossas banalidades do dia a dia também não podemos nos esforçar aprimorar a aprimorar o nosso olhar despertando aquilo que há de melhor em nós e aquilo que há de bom nos outros porque tem gente que se acha péssimo tem gente que acha que não tem nada de bom eu ouço isso no meu exercício profissional e é estarrecedor ouvir isso eu não sirvo para nada seria melhor que eu não existisse eu incomodo eu desagrado eu sou inútil e essas pessoas não pararam para se observar elas adotaram uma visão extremamente cruel e perversa para consigo mesma e se achando ruins e não são então quando a gente muda o nosso olhar ao outro o nosso olhar em relação a nós também muda então a partir disso eu não armazenei mais elogios não deixei só para mim porque isso ajuda nesse esforço cooperativo a gente reclama da violência do mundo do fato dos jovens estarem na criminalidade das famílias estarem se desestruturando e como que a gente planeja resolver isso Jesus nos disse que era pelo amor e a gentileza a benevolência é um gesto de amor possível dentro das pelo menos estou falando por mim limitadas capacidades de amar já é um começo então Emmanuel vai falar sobre isso por vezes nós desertores somos quando arruinamos esperanças aquelas falas que ouvimos que disseram para nós ou que em algum momento a gente já disse a culpa é sua você nunca vai conseguir você não tem talento ninguém vai te suportar ou os gestos ter a possibilidade de empregar alguém e não fazê-lo por preconceito expulsar o delinquente juvenil de dentro da sala de aula porque ele não cabe dentro das regras de conduta e de convivência recriminar a agressividade infantil ao invés de educá-la são oportunidades de fazer o bem que às vezes a gente sente que não sabe como fazer da melhor maneira às vezes a gente tem medo de fazer até por conta dos efeitos que isso pode ter mas que são oportunidades de conhecer o outro de conhecer a nós mesmos e de nos ajudar invalidar a escuta quantas vezes crianças em sofrimento não são escutadas pelas próprias famílias você está inventando seu tio seu pai jamais fariam isso com você você está fantasiando anciãos abandonados por conta desse estado popularizado entre nós na sociedade hoje de que a gente não escuta mais as nossas possibilidades os nossos sentimentos e também tem adotado essa indiferença em relação aos outros Emmanuel também fala sobre a responsabilidade que a gente tem e o quanto que por vezes a gente desperdiça o tempo com coisas que não nos agregam os agentes escravocratas presentes na sociedade como o açúcar o álcool o cigarro a comida as drogas o ócio o sexo a maledicência um mundo tão controverso que tem pessoas que morrem por excesso de comida e pessoas que morrem por fome pessoas que morrem cercadas de pessoas e outras imersas num profundo abandono pessoas ricas que aparentemente tem tudo mas no fundo padecem de vazio existencial e outras que moram em condições palpérrimas materiais mas que tem um sentimento planificado interior são essas contradições que a gente encontra na nossa sociedade contradições que atravessaram os tempos e que continuam como os nossos dilemas humanos e o que que a gente pode fazer em relação a isso se não nos voltar para o nosso interior reconhecendo as nossas possibilidades e qual a nossa participação no mundo às vezes nós desejaríamos que o mundo se endireitasse alguns de nós inclusive no movimento espírita desejamos que a transição planetária se complete a fim de que a gente possa merecer experimentar uma vivência no mundo de regeneração a má notícia é que o mundo de regeneração não se faz sozinho ele não prescinde de colaboradores e de copartícipes para a sua construção e nós estamos sendo convocados aceitamos o convite se quisermos nosso nome está na lista então não é que o mundo precisa se aprimorar e tornar-se perfeito para eu ter filhos para que eu possa ser feliz e para que a gente tenha uma vida melhor somos nós que fazemos esse movimento interno que se reflete a partir dos nossos atos e que transforma o mundo onde a gente estiver seja no planeta terra ou em qualquer outro lugar há alguns anos eu passei por um aumento de fragilidade emocional e espiritual também muito grande e me tratei nessa casa e eu tenho muita gratidão por essa casa o tratamento espiritual que eu fiz aqui muito bem recebida foi muito importante para mim e numa das vezes que eu fui atendida eu estava na fila e tinham duas senhoras conversando à minha frente não é querendo fazer fofoca não mas eu ouvi a conversa porque estava muito perto vocês entendem né e aí uma moça estava conversando com a outra dizendo assim como é que você está fulana como é que tem sido a sua experiência aqui menina eu estou indo está indo para onde mulher estou indo cada dia de cada vez você sabe como é eu sei então já conseguiu começar algum trabalho na casa que sabe que aqui eles nos estimulam a fazer a caridade a sermos úteis nas tarefas que a casa oferece dentro daquilo que a gente pode dar então eu já recebi muitos convites mas eu não me sinto pronta mas menina tanta coisa que você podia fazer distribuir uma água dar bom dia ao pessoal receber o pessoal fazer a condução da leitura durante aquele momento de espera ajudar na venda dos livros ficar na secretaria na cantina tantas coisas e ela disse pois é mas eu ainda estou em tratamento ah é e o seu tratamento já está perto de terminar aí ela respondeu o quinto sim mas aí já tem o sexto menina você já fez quantos tratamentos esse já é o quinto você sabe esses problemas espirituais são problemas complicados problemas de longo prazo que não se resolvem de uma hora para outra e aquilo me fez refletir porque há uma sensatez que precisa ser empregada em cada caso a gente não sabe o que realmente era a questão mas quando Emmanuel nos fala que somos desertores quando não sentimos a necessidade do trabalho ele nos faz reflexionar sobre uma inobservância que a gente tem em relação ao trabalho terapia não é que eu esteja querendo romantizar o trabalho a exaustão nem estimular a ambição por tomar a nossa vida de trabalho esquecendo das outras esferas da vida ou exigir que a gente ultrapasse as nossas resistências e sucumba de tanto trabalhar achando que isso que é o que vai nos curar mas o que Emmanuel parece nos dizer é olha talvez vocês ainda não tenham parado para perceber que servir é muito melhor do ponto de vista de realização própria e de afirmação do espírito imortal que nós somos do que ser servido e isso nos faz lembrar de Jesus mestre qual o maior o filho do homem não veio para ser servido veio para servir e quem quiser ser o maior que seja o servo de todos não é uma apologia a subserviência ou a gente se acomodar a qualquer relação de servidão no mau sentido do termo como se nós quiséssemos ser explorados escravizados estar sob julgo mas é nos apropriarmos desse trabalho que por fora acaba estimulando mudanças por dentro a fim de que a gente possa se perceber se dignificar reconhecer os potenciais que a gente tem e os recursos infinitos para proporcionar o nosso bem e o bem de todas as outras pessoas eu não sei o que aconteceu com essa moça da fila nunca mais a vi mas se ela estiver me escutando eu espero que ela tenha se dado uma chance da oportunidade de trabalho entendendo também que o tratamento é uma parte muito importante principalmente quando nós chegamos abatidos e necessitados de consolo que é o que a gente encontra muito nessa casa conforto consolo e a oportunidade de soerregimento mas um soerregimento aos moldes de Jesus que não criava dependência em quem quer que fosse que sempre estimulávamos ao desenvolvimento da nossa autonomia levanta e anda vem e segue-me vai e não tornes a pecar até os mortos ele dizia isso levanta-te Lázaro essa história de Lázaro embora nós saibamos que ele não estava exatamente morto mas é bastante elucidativa para indicar isso nenhuma mãozinha Lázaro que estava depauperado com as suas forças justamente na confiança que ele tinha da importância daquele processo Lázaro vem para fora e assim também ele nos chama então meus amigos esse é o nosso convite que nós estejamos atentos a todos esses chamados para que estejamos na vida de uma forma mais significativa para que a gente não desperdice as oportunidades que a gente tem onde quer que a gente vá nas nossas meditações solitárias no nosso trabalho na casa espírita quando nós estivermos nos deslocando no trânsito no nosso trabalho profissional onde quer que a gente vá nós podemos honrar o compromisso que nós assumimos com o Criador de nos tornarmos co-criadores com ele vós sois a luz do mundo e a luz apenas faz brilhar a sua chama a sua claridade a sua luminosidade que significa a gente reforçar as características positivas que já temos trabalhar naquilo que a gente não deseja repetir olhar para as nossas más inclinações como rastros daquilo que a gente deseja mudar respeitando o nosso tempo respeitando o nosso processo a fim de que a nossa experiência com o outro também seja uma experiência respeitosa tolerante de caridade e para concluir ontem eu conheci uma música muito legal de uma cantora evangélica intitulada Adriana Arides que se chama Abandono e eu achei muito curiosa muito curioso o título dessa canção porque há uma citação um versículo dito pelo Cristo sobre o abandono tanto na crucificação né porque me abandonaste mas não vou entrar nesse mérito agora mas eu falo do outro versículo no Sermão da Montanha quando Jesus ao falar da beleza dos lírios do campo inclusive comparando com a beleza de Salomão dizer que Salomão com toda a sua glória nunca se vestiu tão lindamente quanto um deles e ao contar esse versículo olhar os lírios do campo Jesus fala sobre abandonarmos a providência então é um abandono no sentido de entrega a mesma entrega que por exemplo a gente vê na ingenuidade infantil quando se lança nos braços do pai da mãe dos cuidadores confiando que será protegida confiando que será segurada naquele enlace afetivo e por vezes até por conta desse histórico que a gente falou aqui hoje das inquietações e das inseguranças a gente perde essa confiança e aumenta o nosso receio nas relações e na capacidade de se entregar e inevitavelmente isso acaba modificando a relação que a gente estabelece com Deus porque a relação com Deus é um reflexo da relação que a gente entretece com as criaturas do dia a dia como Jesus nos faz refletir como amar a Deus a quem não vê se primeiro não começares a amar aquele que vê aquele com quem convive então a canção faz uma apologia a isso para que a gente possa estimular esse germe da fé confiando nas nossas próprias possibilidades e confiando também na religiosidade íntima de cada um espírita ou não de que nós temos condições de sermos melhores temos condições de sermos felizes então a música diz assim eu sei que andas desolado e atirado pelo mundo já não encontras mais sentido e nem forças para seguir se o que te prende as trevas ainda é mais forte sem forças se entregue ao abandono olhe para o alto sinta essa luz eu sou aquele que te guia pelas trevas e numa cruz eu doei a minha vida só por ti olhe para o alto sinta essa luz deixe que eu me apresente eu sou Jesus então nessa canção o abandono né se o que te prende as trevas ainda é mais forte sem forças entrega-te ao abandono ao contrário do que possa parecer não é desista desanime deixe-se sucumbir deixe que as suas forças se esvaiam e não lute mais pelo contrário entrega-te ao abandono no sentido de que quando extinguem todas as nossas possibilidades próprias resta-nos apenas a nossa fé e quantas vezes nós não passamos por situações assim meu Deus eu já fiz tudo que eu podia eu utilizei os recursos que eu tinha dentro da minha capacidade de raciocinar sobre esse assunto e eu não encontro solução e é nesse momento que a gente se entrega ao abandono no sentido de nos abandonar a providência divina no sentido de confiar em Deus que ele opera porque ele é todo perfeição ele é todo bondade ele nos criou e nos criou para a glória nos criou para a felicidade e nenhum de nós sobre a terra está desamparado do seu infinito amor então pensemos nisso para perseverar e não incorrermos nas deserções por nós por aquele que morreu por nós na cruz e mais importante por aquele que continua vivo nos nossos corações porque Cristo vive que Deus nos abençoe a todos e muita paz